Salve, salve rapaziada do canal da Integral TV, aqui é Gabriel Zancanelli Hoje um vídeo um pouco diferente, vou estar sentando com o paizão ali, com o pacho E a gente vai estar conversando sobre como evoluímos as costas, os dorsais, num curto período de tempo Foi uma dúvida muito frequente que recebemos tanto no Instagram quanto no canal da Integral mesmo Galera elogiando as costas E hoje a gente vai falar pra vocês bem detalhadamente os pontos cruciais pra essa grande mudança Beleza? Vamos lá! É isso aí né paizão, voltando pra rotina agora, voltando pra vida normal Chega de viagem Já era, quanto tempo fora de casa? Um mês e dois dias Nossa, saudade do Piazinho? Saudade do Piazinho, saudade da Ju E da nova, tá vindo? Foi, é, a minha esposa já tá grávida de sete meses aí, quase chegando a nossa menina Tipo, muita saudade de casa, mas foi um mês muito top né Exatamente Profissionalmente, profissionalmente falando, foi o melhor Foi o auge O melhor momento da minha vida, isso aqui É, eu também posso dizer que foi o melhor momento pra mim Mas virão momentos melhores Com certeza, vamos buscar isso daí E cara, eu acho que agora que os ânimos abaixaram Que a gente volta pra rotina Que a gente começa a refletir realmente do que a gente conquistou O que a gente fez né cara Tipo, passa um filme na cabeça aí Caramba Um trabalho, deixa eu dizer assim Curto né cara Que a gente teve um curto período, mas muito intenso Acho que a gente tá há dois anos trabalhando juntos Tem dois anos Tem uma evolução das tuas costas de quando a gente começou Do Europa Pro E acho que o mais absurdo foi do Europa Pro pra cá né Esses oito meses Porque No Europa Pro a gente tinha começado algo novo Encaixado várias estratégias Então era esperado alguma resposta muito positiva Mas se a gente for pensar Do Europa Pro pra cá A gente continuou fazendo as mesmas coisas Só que claro, o fato de você estar aqui comigo ajudou muito Mas o quanto em sete meses você melhorou né É o que eu falo cara O legal desse esporte, desse trabalho É que assim É a constância em fazer a mesma coisa sempre É a mesma coisa que vai te trazer evolução E é você tentar melhorar essa mesma coisa que você faz todos os dias Então isso que é demais É tipo Você vai fazer o mesmo treino Mas você vai buscar cada dia fazer ele melhor Então assim, essa constância Essa disciplina em que tá fazendo Sempre é a mesma coisa Que vai trazer essa certa evolução pra gente É você colocar o teu corpo num ambiente propício De dieta, de treino, de descanso E repetir isso dia após dia Com certeza Cada dia que você acertar Você vai caminhar um pouquinho E no dia que você errar Você vai voltar um pouco Com certeza Tipo assim, o grande segredo é esse E como que é? Vaga pro Olimpia aos 24 anos Ah cara, eu acho Eu não posso dizer que a ficha caiu tudo Porque Até hoje eu me pego parado Deitado na cama olhando pro teto E pensando, imaginando Cara, isso tá acontecendo Tipo, é o sonho Desde meus 15 anos Quando eu entrei no esporte Eu falei Mano, eu quero competir Como eu vou fazer pra competir Até onde eu posso chegar competindo Então eu tive isso na minha cabeça E eu mirei isso A minha carreira inteira E ter, cara Esse reconhecimento Essa torcida da galera Foi demais também Cara, tá muito, muito foda Analisando Quando você começou Você achava que ia demorar mais? Não, lógico Lógico Foi rápido assim Olhando pra trás? Foi, cara Porque assim A Marcela A Marcela Ela sempre falava comigo assim Não A gente sempre foi de conversar Entre a gente Tipo, lá metas, né? E ela sempre conversou comigo assim Tal ano Você vai pegar o profissional Isso quando a gente começou a namorar Tal ano você vai pegar o profissional Nesse ano você pega o profissional Não, acho que você não pega a vaga pro Olimpia Aí outro ano você pega Tipo assim Ela ia falando Você tá viajando, Marcelo Ela ia chamar Ela não, você vai ver E assim Ela errou poucas coisas, cara Poucas coisas Então assim Entre a gente Assim Os mais próximos A gente imaginava Mentalizava Porque é necessário você fazer isso, né? Sim É necessário você visualizar Só que de coração, cara Eu não esperava Trabalhei pra isso Mas foi uma surpresa pra mim também É, eu tenho essa sensação assim Tem, né? Tipo A gente trabalhou duro pra isso A gente queria e via isso Mas quando a gente para pra pensar Parece que chegou rápido Chegou rápido Certeza, Tacho Certeza que chegou rápido Caramba Tipo, não foi fácil Não foi fácil De jeito nenhum Mas Mas chegou rápido Chegou rápido Bom E agora é matelar E como que tá assim O feedback da galera Mensagem O que mudou na tua vida Depois dessa conquista Cara, só na viagem de Porto Rico ali Que são de mídia, né? Vamos dizer assim De números de seguidores Eu ganhei só na viagem Mais de 25 mil seguidores Caraca Eu ganhei ali na viagem Então foi algo assim E cara, questão de mensagem É impossível responder todo mundo Chega a ser impossível Eu tento responder o máximo As pessoas Mas é um carinho Cara, é uma torcida A torcida brasileira é muito assim, né? Eu vejo até nas páginas gringas Por exemplo Posto a foto de um brasileiro, cara Mas vem um monte de gente assim Com bandeirinha do Brasil Então assim É É demais, cara É demais Como tá crescendo isso tudo? Ah, tipo Acho que sim Cresceu muito o bodybuilding E o povo brasileiro Tem essa coisa da paixão É tipo um futebol A torcida, a emoção A torcida é diferente Em outro lugar Não é a mesma coisa que aqui, né? De jeito nenhum De jeito nenhum Mas foi muito bom, cara Tá sendo muito bom, né? E agora Trampo, né? Agora trabalhar, né? Agora voltamos Continuar martelando Que a gente já martelava Isso que eu ia falar com você Os pontos Você vendo o meu físico no palco Você também pegou feedback Com os árbitros depois O que a gente precisa melhorar E você aí Como meu treinador Que você viu Que a gente realmente Precisa bater E trazer Nesses três meses aí Nem menos de três meses agora Buscar uma melhora Pro Olimpia Bom, quando eu fui falar Com o Bill Que era o árbitro principal Ele ficou surpreso De saber que você Tinha só 24 anos E ele falou que Pra competição Olimpia Tava muito bom Tava perfeito Volume Condição E densidade Mas ele levando isso Agora pro nível Olimpia Pensando nos top do Olimpia Ele falou que a gente Precisa trazer mais densidade Densidade Foi o ponto que ele mais bateu Mais profundidade Ele falou Tá vindo Mas o que ele mais Frisou Foi densidade Você é novo Você é muito denso Pra tua idade Mas assim Agora é Ser bom Agora é outro nível Outra pegada Eu acho assim Eu como treinador A gente precisa Continuar focando Ter o dorsal Precisa Enchendo mais Ele Tendo mais detalhes Desde baixo Aprofundar Esses cortes Ongulos Peitoral Que era o que a gente Pegava bastante Parte de perna Tá muito bom Posterior Muito bom Posterior foi O que garantiu Ali o campeonato Até eu queria Que você comentasse Pra galera Como que foi isso Eu achei muito legal Que você apesar De muito novo Você é um cara Muito maduro Como atleta Como profissional E a forma Que você leva isso Como você encara Isso como uma profissão Que eu acho Que é o teu diferencial Tipo você Estuda os teus adversários Você sabia A gente sabia Que o Zagarella Era o cara A se batido Ele foi o campeão Da Europa Pro Até A gente conversando Aqui entre a gente Eu falando Que você ia pegar Essa vaga Você falava que não O Zagarella É muito bom Que a gente tinha Que ter o pé no chão Mas assim Lá dentro de você Eu acho que você tinha A chama Você acredita Porque você foi lá Você sabia os pontos fracos E você sabia Como ganhar dele Isso Eu converso com muitos Outros atletas Pode falar Desculpa Não, não Fala aí Depois a gente vai voltar Para os pontos fracos Mas isso aqui É um ponto muito legal Do que você fez lá Eu converso com muitos Atletas Amigos E muitos deles Dividem a mesma opinião Que a minha Não da mesma forma Alguns usam A questão de ver O outro atleta Que vai competir Tem cara que não gosta De estar olhando Não gosta de acompanhar O cara Eu gosto muito Tem gente que gosta Por se motivar Por ver o cara trabalhando Ver o cara sendo O cara bom Fala assim Pô, vou subir com esse cara Eu gosto de ver o atleta Para eu estudar ele Eu gosto de ver Os pontos fracos Os pontos fortes A maneira que ele vai posar A maneira que ele se apresenta No pose down Tudo isso eu procuro E vendo a lista de atletas Que iriam competir No Porto Rico Quando eu já peguei a lista Eu comecei a seguir todos No Instagram Comecei a seguir todos E comecei a buscar Shows anteriores O Zagarelli Eu sabia que ele foi Campeão do Europa Pro Que eu também competi Então eu já tinha Imagens dele do Europa Pro Mas também eu procurei Imagens dele competindo No Porto Rico De 2019 Onde ele também foi campeão E assim cara É um físico De uma estrutura escapular Muito larga De uma cintura muito fina E pernas arredondadas Então é um cara Muito difícil de bater de frente Poses de frente A maioria ele vai levar Porque se ele chega Realmente condicionado É complicado Porque ele faz um X Muito forte Só que eu percebi Que de costas Mesmo ele sendo largo E nas costas boas Ele É difícil ele conseguir Trazer um condicionamento De glúteo femoral bom Principalmente femoral Então eu falei Cara Eu sei que o meu femoral Fica seco Eu sei que o meu femoral Chega bem Então assim É um ponto Para eu evidenciar Para os árbitros Que eu estou melhor que ele Então eu sabia Que se eu tivesse Um confronto com o zagarela Era ali que eu deveria bater Era ali que eu deveria Chamar atenção Né Então depois eu tive De atenção Eu vou contar Como é que foi esse confronto Que de frente Estava me dando um desespero Cara Só os árbitros Puxando o posto de frente Mas eu vou deixar o pai falar Então o Zanka já sabia Que o ponto fraco dele E é um ponto muito forte Do Zanka Posterior de coxa Então o zagarela Não chegou numa condição Tão boa Nas prévias Ele ficou em terceiro E o Neil Estava ficando em segundo Aí o Zanka Entrou muito superior Nas prévias E quando foi para a final A gente viu Que o zagarela Passou mais uma mão de tinta Ele voltou já bem escuro Que ele estava muito claro E a gente viu Ele chegou cedo Ele já começou aqui cedo Passar brilho E quando a gente viu Ele estava muito melhor E o Neil Ele tentou acho que encher O Neil também acompanha ele Igual eu falei Também era um cara Que eu via como Um dos favoritos do show É um cara muito seco Muito seco Principalmente glúteo Glúteo ali Combra bostas Muito cara Só que quando a gente Então assim A gente competiu nas prévias Colocou eu e ele no centro Falei cara Poses mais estéticas Eu posso ganhar dele Duplo bíceps de frente Pose clássica Aqui Porque assim Nas fotos do Instagram O Neil Ele parece ter uma cintura Mais fina Sim Mas eu sempre percebi Que ele sempre estava posando Apertando a cintura Eu falei cara Eu quero ver ele relaxado Então eu fui no canal dele Do Youtube E consegui achar vídeos dele Conversando com a galera E eu vi que a cintura dele Já não era Algo tão fino Falei cara É algo que eu posso É Ele me falava isso pra você Que você se preocupava com ele Eu falava Ele posta muito foto De expansão É Ele não tem expansão Ele não tem expansão E aí cara Eu vi aquilo E quando a gente competiu Nas prévias Eu já olhei o Instagram Do Neil E ele falou Num post assim Vamos pras finais Temos várias refeições Até lá Por que? Ele tentou encher o físico Pra ficar do meu tamanho E o que eu falei com você Nas prévias Ele dilatou Ele deu uma inchada Ele deu uma retida Eu peguei assim Eu falei assim Pacho O Zagarela vai melhorar E o Neil vai piorar Você quer apostar? Porque o cara já não tem Uma cintura Favorável E ele Quis comer muito Acabou dilatando Acabou dilatando E no México também Acho que ele passou mal Agora também Não chegou tão bem Exato E o Zagarela melhorou muito E daí A gente A hora que viu Chamaram eles pro palco E já fizeram um confronto E jogaram o Zanca E o Zagarela O Zagarela pro centro E a hora que jogaram Já tinha ido algumas poses Quando eles jogaram o Zagarela pro centro Daí eles pediam Duplo bíscos de frente E ele deixou O Zagarela com o vácuo Lá muito bom Cola lá na coluna Nossa O vácuo dele é sinistro E daí Deixou no duplo bíscos Segurou Segurou Chamaram o três de frente Abdômen Acho que ele pediu o peitoral Ele jogou o peitoral Acho que foi Pediu o peitoral Aí foi pro peitoral O peitoral acho que assim Ficou mais pau a pau Aí ele pediu Abdômen Que o abdômen dele é muito foda Aí foi pro abdômen E tipo assim Ele não tava na condição igual a você Mas ele tinha melhorado muito E aquele vácuo A cintura escapular dele é muito boa Aí segurou 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 E pediu duplo bíscos de frente E de volta Aí ele mandou Ele mandou relaxar Ficou olhando Segurando Eu falei Caraca Ele não vai pedir duplo bíscos de costas Aí acho que ele pediu Ainda mais uma vez de frente Aí segurou Olhou Olhou Aí mandou relaxar Duplo bíscos de costas Aí eu fiquei feliz O Zang fez isso aqui O Zang olhou pro posterior Dele Deu um tapão assim Puxou Cara Aí Na hora que travou o posterior Assim o árbitro Viu os dois Não viu o árbitro Assim só Fez isso aqui Largou a caneta Deixa o caralho Foi ele Então olha só galera Um ponto fraco nosso Que era de costas A pose de costas Foi o que garantiu ali a vitória Eu acho Então Isso é muito gratificante Toda dor que a gente passa aí dentro Xingamentos ao passo A gente vê que vale muito a pena E daí tipo O confronto de vocês dois No pose down Também né Ele veio pra cima do Zang Tipo A perna dele sai muito Ele jogou a perna do lado do Zang O Zang Fibrou A hora que fibrou A gente quis jogar pro peito Aí o Zang Passou o tríceps Na cara dele Começava a alisar O braço Foi muito massa O pose down Ali um cutucando o outro Mas mais legal Tipo assim O respeito dos dois O Neil também Que é nosso amigo Muito gentil Depois conversando E daí tem o momento Do nosso vídeo Onde eu chego Que a gente está chorando lá Aí ele olha lá no fundo Aí ele vem Dá os parabéns pra você Me abraça Exatamente E eu conversei com ele agora No Portugal O cara é muito gente boa E daí ele veio falar do vídeo Ele falou Cara ele viu o vídeo A hora que ele vê ele Ele veio abraçar a gente A gente chorando Ele falou Cara eu vejo E me arrepio de ver esse vídeo Você vê né gente Como é que é as coisas Tipo foi uma guerra no palco Com certeza Mas ficou ali né cara Muito legal isso E aí a gente sabe Que todo mundo deu o seu melhor né cara Todo mundo Fez o que tinha que ser feito Ali pra estar naquele palco Ali são todos profissionais Atletas que amam E vivem disso daí né Então é O cara reconhece O cara reconhece Conhece o trabalho E é mais um show E o cara Pô o Zagaré subiu na Olimpia Duas vezes Então tipo Uma grande honra Estar competindo Com ele de novo Foi demais Cara que show Foi demais E pode ir Agora vamos falar Pra galera O que que a gente fez Pra garantir né Que foi na pose de costas Que era o ponto fraco Eu sempre falei Que ter o ponto fraco A gente ia bater tanto Que a gente ia ser o ponto forte Exatamente Exatamente Isso Eu recebi várias perguntas Lesão Lesão foi algo que sempre Tanto que eu tinha Fez o meio terra No smith E daí a gente fazia Com 20 Cada lado super slow Falei Zanca Vamos voltar a fazer Muito leve Pra criar uma dificuldade E vamos fazer super slow Pra ter algum estímulo Exato Então foi muito gradativo Daí ao longo da preparação Pra Europa A gente conseguiu melhorar Aí competiu A Europa Aí veio a lesão no peito A lesão no antebraço Que tava incomodando Aí a gente voltou A treinar bem em fevereiro Né De costas Acho que primeiro assim A técnica com brutalidade Né Técnica com brutalidade Porque a gente O Zanca Ele também amadureceu Muito nisso Ele era um cara Que gostava muito Da porradaria E eu tinha que segurar ele As vezes eu ficava de olho Quando ele ia treinar sozinho Antes dele vir pra cá Pegava os vídeos dele Fazendo umas loucuras Sempre ficava na cola dele E hoje ele melhorou Muito essa questão Então ele tá muito mais consciente Os atletas Quando são jovens É tipo assim A lesão demora Tipo assim O cara com 25 anos Ele dá porrada todo dia Nada acontece Só que aí quando o cara Chega nos 30 ali Começa a cobrar o preço Ele aprendeu isso cedo ali Já antes dos 24 Ele já tava bem consciente Disso e hoje muito mais Então é algo que Ele cuida com a técnica A gente vai treinar pesado sim Mas tem o momento certo Agora essa semana Que eu não tava aqui Ele Até teve um vídeo Que ele fez ali com 160 180 Na remada Ia mais peso Mas ele falou Não, eu tava sozinho Mas eu não tava aqui Ele segurou a onda Então acho que assim A gente precisou Dar alguns passos pra trás Pra aprimorar uma boa técnica E hoje ele consegue fazer Essa técnica Com brutalidade Que é o que eu gosto Que eu gosto de misturar As duas coisas Com certeza E tuas costas respondeu muito bem Nessa estratégia de dois treinos Sim Então a gente me pergunta O Zanker faz dois treinos de costas No mesmo dia A gente já mostrou isso No canal aqui Então Ele pela manhã Ele vai fazer uma refeição Vai fazer o primeiro treino De costas dele Só as puxadas Pudal Barra fixa Pula em frente aberto Supinado Triângulo Aí Entre 10 15 16 séries Pensando em puxado Expansão de dorsal E depois Ele vai pra casa Vai fazer pelo menos Duas refeições Vai descansar Hoje o fato De ele ter um patrocínio Da integral Da toda uma estrutura Ele pode ir pra casa Fazer essa refeição Dormir entre as refeições Acordar Fazer mais uma Então ele tem essa Essa tranquilidade Essa estrutura Pra ele poder se dedicar A isso Isso faz muita diferença Volta o final do dia Pra academia Daí a gente faz O treino de remadas Aí tem Remada curvada Que é a tua melhor amiga Essa eu gosto Remada baixa Remada cavalinho Serrote As máquinas Que tem aqui Na overall Que a gente Tem muitos bons Maquinários aqui Que dá uma estrutura Pra gente poder trabalhar Diferentes pontos Do dorsal dele Isso é muito importante E sempre finaliza ali Com terra Meio terra Hiperextensão De tronco E daí Isso aí É o treino de dorsal dele No sábado No dia que ele trabalha bíceps Ele faz mais Um estímulo nas costas De dois, três exercícios De puxado E um de remado Isso E legal também Gente Que Falar pra vocês Que além desse treino Específico A dieta também É toda voltada Pro treino de costas Ela é toda preparada Pra esse dia Então por exemplo No treino de costas O aporte calórico É muito maior Né Pacho Porque a intenção Desse dia É causar uma inflamação Total Que tem nutrientes Pra poder estar Recuperando bem E estar treinando bem Nesse dia E no outro dia A gente descansa A gente descansa ainda Então por exemplo No dia de peito Que é um dia antes Assim A gente treina o peito Na segunda Na segunda Costas na terça E descansa a quarta Descanso a quarta Então no peito No dia de peito A gente já começava A aumentar as calorias No dia Maior taxa de carboidrato E tudo Também pra trabalhar o peito Que é um ponto fraco Mas também me preparando Pro outro dia de costas Então tanto que no dia de costas Eu tenho cookies No pré-treino Eu tenho hambúrguer No pós-treino A dieta que mais encaixou Foi essa, né? Foi, cara Isso em pré-contest Isso em pré-contest Ele fazia A primeira refeição Era líquido, né? Que você acordava e já vinha Então era uma digestão mais fácil Treinava E daí já ia pra pizzaria Já ia pra pizzaria É isso quando eu fazia pizza E hambúrguer no mesmo dia, né? É Isso, eu fazia pizza e hambúrguer Agora eu só tô com hambúrguer Lógico, depois foi mudando, né? Depois foi mudando Vai aproximando A gente tem que dar uma diminuída Aí eu fazia essa pizza Dormia, acordava Fazia uma refeição sólida Cooks Daí essa refeição sólida Cooks Um aporte calórico maior Treino de remada E hambúrguer Shake Daí final do dia hambúrguer Hambúrguer Era isso daí Falar que essa foi a que mais funcionou E assim O descanso no outro dia também Não adianta Tipo assim, todo mundo achar Que vai comer pizza e hambúrguer Que vai Porque assim Algo que encaixou muito bem pra ele O treino Ficou muito encaixado dessa forma E também tem essa ideia do descanso Porque antes A gente subia só no dia O que a gente percebeu Que no dia de perna ali No dia de costas Não tava sendo suficiente Aí a gente começou a colocar mais comida Um dia antes Já pra ele chegar mais cheio Mais glicogênio pro treino Só que a gente começou a perceber Que no dia de quarto Você não recuperava seu baixado Então a gente deixou esses três dias Ele cercou O dia de costas De carboidrato Então vamos colocar Segunda Terce Quarta Eu comia mais Quinta Sexta Sábado Domingo Deserto Baixava É Quinta A gente ainda deixava um pouco Porque era o treino de ombro Que é um ponto forte Aí sexta Que era perna E sábado Que é braço Que são teus pontos fortes E sexta era foda Daí sexta perna Sexta era foda Treinar a perna Comendo pouco Mano Foi a preparação toda Assim Era difícil E daí no domingão Também bem baixinho E daí ficava três dias alto Mas assim O Zanka Conseguiu melhorar Em pré-contest Foi algo que funcionou muito bem Sim É evolução boa Em pré-contest Essas manobras Com esses ciclos de carboidrato E tudo A gente conseguiu manipular muito bem E deu muito certo Cara É aquilo né Pacho É nosso Quase dois anos de trabalho Duas competições juntos E a gente vai se conhecendo né cara O Pacho vai vendo Pegando o fim Ele vai vendo cada vez mais Como meu corpo funciona Como que responde E é isso Porque na Europa A gente fez algo parecido Só que a gente foi acertar Bem a estratégia Mais no final Com certeza Então agora A gente já vinha de uma preparação Que a gente já sabia O que deu certo E a gente ajustou A tendência é melhorar E a gente chegou no ponto de equilíbrio mais rápido né Falar de exercícios De costas Coloca dois exercícios aí Que você acha que mais evoluiu As costas Cara Eu vou colocar Esses exercícios por um motivo Porque antes A gente Até estava fazendo Mas eu fazia eles com Não conseguia fazer Por causa das limitações Por conta da lesão Então os dois exercícios Que eu percebi Que a gente começou A colocar mais carga Mais intensidade Nesse exercício Explorar mais deles Foi Foi a remada Curvada Livre E foi o terno Que Cara Tipo Quando a gente começou A fazer essas Essas séries Assim mais pesadas E tudo Eu percebi que as costas Começaram a engrossar Pesado que eu digo né gente A gente conseguiu colocar mais carga Mas sempre a técnica Com brutalidade A gente nunca A gente sempre priorizou a técnica Para evitar a lesão também Conseguir pegar o músculo Da maneira que a gente quer E você Eu ia ter difícil Eu falar dois Cara Se for falar dois Principais Eu vou falar esses dois Porque as tuas costas Precisavam de densidade Precisavam de volume Então acho que foram os dois Que a gente conseguiu mais trazer Agora pensando Do ponto de vista mais Biomecânico Indicado ao movimento A remada curvada Com certeza Mas assim O serrote E aquela remada supinada Principalmente o serrote Mas a remada supinada também Que a gente conseguia fazer Um ponto de extensão De ombro Depressão Justamente onde você pegava E foi melhorou Atingia aquele ponto ali Que era onde mais precisava Então ali foi mais a técnica E uma remada curvada A gente trazia mais a brutalidade Exato E daí com certeza Para a vertebral O terra Que era onde a gente conseguia Colocar muito peso Mas não esquecendo Da extensão de tronco No banco lombar Isso Daquele jeito que a gente faz Com flexão e extensão de coluna Era bem chato O sistema contração dinâmica Ele é chato Ele é ardido Você sai do terra E vai fazer isso É chato demais Então eu acho assim Que o terra trouxe Aquela ação geral ali Para trazer densidade Mas ele trouxe o detalhe Detalhe A contração bem localizada No ponto que tinha que melhorar Então é isso Esses exercícios aí Eu concordo com você Que a gente O serrote exatamente Cara Você lembrou Eu lembro de você Sempre batendo nessa comigo Cara Você tem que pegar aqui Você tem que melhorar aqui A parte bem baixa E você só vai pegar Quando você chegar no final Desse movimento Você trazer um pouco A mão mais supinada E apertar Trazer de descalhe Isso Faz Então assim Era um exercício Com muita carga Mais bruto Mas exercícios Bem localizados Bem detalhados De um ponto específico Que a gente Precisava melhorar Com certeza Então foi um conjunto De exercícios De técnico De brutalidade Que trouxe esse resultado Para a gente E é algo que a gente Vai continuar brigando Continuar batendo em cima Para trazer um conjunto Ainda melhor daqui Dois, três meses Com certeza Então se a gente For analisar Tudo o trabalho São muitas coisas Envolvidas Num conjunto Para a gente Conseguir entregar Um pacote Um pacote novo Lá no palco Uma versão melhor Uma versão renovada No palco Com certeza E esse campeonato Foi mais um tempo De experiência Tanto para mim Quanto para o Pacho A gente Como eu digo A gente se conheceu mais Ele conheceu mais Como o físico responde Até na finalização Né Pacho Como foi diferente Você sugou Umas semanas antes Ali Na final A gente ficou um pouco Mais tranquilo Então é tudo Que a gente vai aprendendo Com o tempo Ele aprende Eu aprendo E assim a gente Vai agregando Com o outro É isso né rapaziada Aqui está Os segredos Né Pacho Alguns segredos Alguns segredos Que a gente Está passando para vocês Dessa evolução Que tivemos Nos dorsais Não nos dorsais No físico inteiro Mas sim O ponto que todo mundo Viu Todo mundo elogiou Realmente foi as costas Que melhorou muito Nesse curto Espaço de tempo E eu quero aqui Agradecer a todo mundo Quero agradecer a você Papazão Pelo seu incrível trabalho Né Quantos Você já parou Para pensar O que você fez Nesse último mês Aí Nesse último mês Cara Foram dois Dois Procards Dois Procards O Alan e a Marcela Top 3 da Marcela No Pro Já na estreia Na estreia Top 3 da Zama Na estreia do Pro O William em sétimo lugar Em Bahamas E o teu título É Depois O segundo lugar Da Zama E o terceiro lugar Do Grandão É É isso Está aí Foi bonito esse mês Você está chique Vem Você está demais Tentando cada dia Melhorar mais É isso Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Esse aí foi o nosso Bate-papo Contando dessa evolução Nossa Vamos fazer outro Desse Uma evolução Ainda melhor Para o Olympia Isso eu prometo Para vocês É isso aí galera A ideia é trazer Esse trabalho Para o Olympia O que a gente vai fazer O que a gente vai ajustar Tenho certeza Que a gente vai continuar Marretando as costas Marretando os ombros E eu tenho certeza Que no Olympia A gente vai entregar Uma versão muito melhor Do Zamp Fechou Então é isso Se inscreve no canal Deixe seu like Seu comentário Fortalece a gente Compartilha com seu parceiro Esse vídeo Para pegar essas dicas De costas também E é isso galera Muito obrigado Tamo junto E bora para o Olympia Bora Tamo junto